Olá, galera! Felipe Adalto falando e eu venho falar um pouco de financiamento imobiliário de novo. Uma dúvida que muitas pessoas têm, uma dúvida frequente, que é qual o prazo, para quem é registrado, qual o prazo mínimo para entrar no financiamento imobiliário? Então, eu vou falar aí para você, o prazo mínimo para entrar no financiamento imobiliário é de 120 dias, 4 meses. Então, a maioria dos bancos trabalham com esse prazo mínimo de que você precisa ter no mínimo 120 dias de registro para poder conseguir entrar com o financiamento imobiliário para conseguir sua aprovação, tá bom? Então, mais uma dica aí para você, cliente.